Eita. O que foi isso? Discord. O que entrou? Não. Eu cliquei sem querer. Desculpa, não tá falando muito, pessoal. Porque... A perda tá falando muito. Mas eu tô com uma dor na garganta. Então eu tô... Ficando um pouco quieto. Eu tô tenso, é diferente. É ruim eu tô tenso. Eu também tô um pouquinho. Mas eu tô mais é... Comodado com a dor mesmo. Ai ai. Ah. Ah. O bicho tá aqui, tá ligado? Exato. Tá na minha festa. Olha, olha só que jogo maldito. Mas só uma coisa que eu sinto foca nesse jogo. É a animação. Porra, gostava de fazer animação, mano. Ah, mas todo jogo é assim, mano. Sério? Oh, meu Deus do céu. Eu tenho agonia com isso. Porque o negócio tá voando sozinho, saca? Não tem animaçãozinha do bicho fazendo alguma coisa, sei lá. Ah, todo jogo é essa. Por que que você tá tensa? Por que que você tá tensa? Por que que você tá tensa? Por que será, né? Queria pra você ir no lugar dela. Não, mas não tem nada aparentemente. Dane-se. Você tá numa sala fechada com a porta tudo trancada. Tudo vai ficar tenso? Eu ficaria. Meu Deus do céu. Toma aí, ó. Algum motivo por que ela tá tensa? Meu Deus. Eu queria saber. Agora você sabe. Caralho. Haha. Caralho. Caralho. Agora você sabe que ela tá tensa. Caralho. Qual foi o motivo pra esse jogo ter de nada resolver jogar Outlast? Outlast? Não, é amnésia. Qual foi o motivo pra ele sofrer? Caralho. Não é por causa do lançamento, tenho certeza. É sim. É por causa do lançamento? Sim. Também eu queria gravar alguma coisa. Eu queria começar a gravar aqui pro canal. Aí eu falei. Ah, vou começar a gravar jogo de terror que eu gosto de jogar. Tá certo. Gosta de jogar, beleza. Foi o que você disse ontem quando tá agora já gravando a noite. Não, tipo assim. Realmente gravar 10 horas da noite. É muito mais tranquilo, entendeu? Mas eu realmente eu quero. O próximo capítulo eu vou gravar mais tarde. Se você quiser ir comigo. Daí a gente continua. Porque dá mais... Tem uma necessidade de... É uma necessidade de... Ah, depois eu vou... Jogar a noite, jogar de manhã. Dá mais medo. Eu nunca entendi essa putaria. Nunca entendi. Porque não importa o horário que eu jogue. Eu vou estar com medo de qualquer jeito. Ah, aqui eu dou um susto e tal. Mas... Tipo se eu puder pular na minha tela assim. Dá medo mesmo. Só que tipo... Não é a mesma coisa não. Eu sinto que eu fico muito mais apreensivo quando é tipo... De madrugada. Quando é agora tipo 10 horas eu fico mais de boa. Eu não fico por quê? Porque eu... É... Minha consideração em total vai direto pro jogo. O resto eu desligo. Ou seja, eu não... Tô nem está à noite ou coisa assim. Eu não presto atenção mais nisso. Só na porra do jogo do caramba que tá aquele mata loucura que me matar. Hum. Só isso que eu presto atenção. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, eu vou dar aqui embaixo. Não, tipo... Dá um medinho sim se eu ficar em cuidado desse. Também porque eu tô meio ruinzinho e tal. Mas... De qualquer forma... Gravar de madrugada é muito mais tenso. Eu tô gravando... Deve até bom gravar agora porque eu... Eu quero descansar de noite. Eu tô muito ruinzinho. Tá aquela dor de garganta é chata sabe? Sei. Não. O que é essa? Puzzles! Olha só a do campeonato! Que? Olha só a do campeonato! Mas puzzles! Puzzles, olha só! Deixa eu vir lá pra cá e abrir a outra porta. Deixa eu ver se é isso aí. Deixa eu vir aqui, vai! Deixa eu vir aqui, vai! Ah, já entendi! Essa aqui não dá pra abrir, né? Aí eu venho aqui... Caralho! Ele estava ali na coisa, velho! Ai! Do bicho! Ah! Tá ligado! Ah, tem a saída aqui! Peraí! Será que é só a gente abaixar tudo isso aí? Eu tô vindo aqui de otário! Talvez! Só pra ver se o bicho tá aqui mesmo! Mano, esses jogos de terror são muito escuros! Um monte escuro! Tô pra ver nada! Cadê a luzinha desses jogos? O que é no nome de Deus? Não! Se não estiver pela rua! Não! Ainda tenho gasolina! Eu tô vindo aqui porque eu sou curioso! Olha aqui o que tinha! Mano, já ela vem! Ai, vai tomando o cu Nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Não me apareça nada nesse túnel Tá, peraí Três fósforos Olho para lampião médio Deixa eu colocar esse Esse e esse Pronto É, control Isso Ali era só para pegar esse bagulho mesmo Cadê o que desse? Não 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 Ei, carai Eita Porra O que aconteceu? O que aconteceu? Não 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 É aqui Você não faz ideia, né? Não Aqui Aqui Olha onde a gente estava, não é? Aqui Não 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 Tranquilo Não 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 Apenas uma parte infinita. Olha a diferença. Mano, já nem se marcou com o texto dessa história. Já tem que sobreviver ao deserto. Por que? Ela tinha que salvar a filha. Sei lá quem era o marido dela. Esse é o contexto da porra da história? Que caramba ela tá fazendo aí mano? É, agora ela tem que sobreviver a essa porra mesmo. Caramba. Ah, entendi. Ó, manda pra cá. Puxa isso. Agora você vem e sobe. O jogo te odeia, isso sim. Na verdade é aqui ó. Isso. Isso. O que é isso? Oh, 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 oh. Calmou meu parceiro. Ah, eu já entendi. É tipo corrida, a gente vai ter que fazer o... Tem que ser tudo rápido? É. Não, na verdade não. Olha aqui. Ué. Não precisa ser rápido. Entendeu? Entendeu? Tá cara. uma entrada onde tem dois caminhos, esquerda e direita, o cara vai direto pra direita dane-se a esquerda, ele não olha o que tem na esquerda, se tem a porra do bicho lá, ele não viu a merda do bicho é, se eu não vi eu não to meio susto, ta ligado? é, mas se você não viu quer dizer que ele ta lá esperando, se você vai por esse caminho, você morre olha a boca o que você acha que ele quer? Oh! Não domina pra caramba, olha que uma tocha! Essa porra aqui acho que é... Essa porra aqui é, qual o nome? É... É... É Césio, tá ligado? O quê? Césio. Mas tem Césio. Aquele elemento radioativo que brilha aqui, lá no... Goiânia, pessoal... A cidade inteira ficou contaminada. Tá, passa a ideia que corre essa agora. Depois eu te passo o vídeo. Faz só um negócio rapidão. Um momento, galera. Remedinho meu. Mano, o que sabemos sobre ela? Peraí. Então... Era uma... Parece que era de uma arqueóloga. É, arqueóloga. Ai, meu Deus do céu. Arqueóloga. Exato. Então, ela foi examinar algumas coisas. O avião caiu, o cabral, todo mundo se ferrou, é isso? Sim. Beleza. Até o hospital do atlete faz um pouco mais de sentido essa porra. Isso daí não faz não. Chega o detetive, vai esse pessoal... Esse filhão é dando um manicômio e fica preso. Pronto. Ali faz sentido. Ai não. Ai só você tá tipo andando de avião, pronto. Tá no deserto, minha filha. Civil. Sobrevivência. Nossa, eu devia ter mais espaço andando. Ai eu vou usar. Ai eu pego esse. Tchau. Caramba, Gila. Eu sei que ele é o principal, mas eu... Também é só o principal. Será que ele tá me vendo aqui? Eu tô em dor desse lance de modo stealth desse jogo. Meu Deus do céu. Ah, eu não vejo nem ele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Corre, caralho, corre, caralho. Acabou ainda não? Tá apenas começando, meu nobre. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Essa merda fareja, velho. Bora escuta você, né? Caralho. É bem burra. Ai, assim, mano. Ah, meu Deus. Sim Tchau, tchau. Tchau. Ah, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que você é? O que queres? Todas que são muitos tricks. O que é isso? Oh, oh, isso é bonito Eu vou admitir que ele se encaixa melhor do que eu esperava. E tem uma passagem aqui, mas eu não consigo mexer, talvez do outro lado. Não vá perto. Tazi! Oh, não. Eu acho que ela está tentando nos ajudar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É um diabo que nos ajudou. Azi? Olá! Sim, estou aqui, Doctor. É muito bom ouvir a sua voz. Ah! Você ainda está aqui? Bem, onde você está? O Oasis. Nós estávamos aqui antes. Como eu chegar na cidade? Nós temos litigado em uma torre. Veja o fogo. Obrigado. Obrigado. Doctor, você falou sobre minhas desculpas. Eu tenho essas marcas na minha pele, e eu continuo perdendo o controle. Você me deu uma medicina. O que está acontecendo comigo? Eu não sei por certo. Nós precisamos diagnóstico implementos, livros de referência. Civilização. Lembre-se, Tassi. Controle-se. Precisa-se. 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 Doctor? Doctor! Mano. Mano. Essa mina está muito zoada. Acho que quando eu morri, logo mostrou uma cena dela... Onde está a chuva? Andando nos túneis igual um bicho, mano. Acho que ela que matou o pessoal, mano. Ela está muito louca das ideias. E o cara até falando assim... Ah, você está bem? Ah, nossa. Tipo, puta que merda. Ela está viva, entendeu? É, então. 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 Vá para casa. Paris. Você vai amar Paris. Vamos caminhar no Luxemburgo de Luz. Vá para casa. Vá para casa. E mostrar para você onde a Alice era. Vá para casa. 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 Vai para casa. Você é só um na teto da gente. Ah, vei. Basicamente. Não está normal esse papo com esse doutor aí, velho. E se ela estiver ouvindo alguma coisa, né? Tipo, na cabeça dela. Cala, lembra desse lugar? Ou seja, ela já esteve aí. É, então. Eu acho que ela... Ela deu o sincrito nela. Ela saiu correndo, tá ligada? Mostrou além disso dela aqui... Na base lá que ela estava. Alguma coisa saiu matando geral e ela conseguiu escapar Ela fugiu, mas por algum motivo ela voltou Eu acho que o cara tá morto É que eu fode aquilo, o marido dela, o marido dela, né Falou que ela morreu faz o que? Em questão de uns 10 minutos, sei lá Só que ele morreu faz pouco tempo Aí não sabe se ele morreu, ele sobreviveu, fugiu Ele tava fugindo até agora, saca? Aí cansou e parou lá, ou sei lá, não tenho explicação ainda Sabe de uma coisa, ela tava lá Ela tava lá e acho que ela que fez alguma merda Ela tá muito esquisita Ela perdeu a memória de tudo Sim Vim aqui Só jogou em tênis, esses lances sobrenaturais, né? Sim É, tem, é só ver a pústula aqui, brilha quando você usa ela Tem um bagulho inframagnético aqui, muito louco É, ela põe o negócio brilhando aí, ó Peraí, é, deixa eu ficar um pouco aqui, eu quero ver o que tem aqui Oh não, 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 não Não! Jesus! Nós estávamos tão perto! O que é esse lugar agora? Não! Esse jogo tem a dimensão dessa porra aqui! Que é como se fosse uma dimensão... Paralela? É! Meio cotuno! Por isso que eu falei que o jogo é meio cotuno! Tem essas paradas! Olha aqui! É o mesmo deserto! Mas olha! Não ligue! Má chuva! Lua preta! Ah! Uma eclipse! É! É tipo uma variante desse deserto! Eu acho que a gente vai atravessar o deserto assim! Para não morrer de insolação! Tá ligado! Hum! Faz sentido! Só que eu não sei porquê! Mas algo me diz que essa noite aí não é muito agradável! Mano! Não é agradável! Mas falar que é feio! É pra carai! Você acha que é feio? Eu acho lindo! Não sei se... Se eu acordasse um dia e olhasse pra fora e tivesse desse jeito... Nossa! Fala pronto! Acabou! Acabou! Eu vou ficar dormindo! Eu vou morrer dormindo! Eu vou morrer dormindo! Eu não vou sentir! É! Morrer dormindo você não sente dor nenhuma! É! A não ser que eu desgraça ela acorda de você! Acorda! PÁ! FIRA NA POTA! Oh! 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 Meu Deus do céu! Ah! A VIVA! Ela mal sabe! A parte mais interessante do jogo é essa dimensão aqui! Não parece que tem um porra de um bicho! Parecendo um esmigo correr atrás de você! Não! Aquela lá eu não... Não gosto não! Eu quero saber mais desse lugar! Desse lugar aqui! Eu quero saber mais disso, entendeu? Hum! Porque a RUINN e ela e os problemas dela eu não quero mais que se foda! Mas isso aqui é muito interessante! Pra um amnésia, entendeu? Amnésia você vai jogar o primeiro e o segundo! Não tem nada disso! Nada de coisas... Dessa... Sobrenaturais? Cara, não! É sobrenatural! Só que você vai entender... Ah, mano! Como posso te dizer, velho? Posso dar uma pequena... Não! Só uma coisa! Nada então! Não! 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 Mas assim... Não é uma coisa dessa maneira! Tipo... Isso aqui é uma energia alienígena! Uma coisa... De outra dimensão! De seres... De outra dimensão! De bagulho bem... Bem... Cthulhu! Eu sempre to falando nessas sagas sobre Cthulhu! Mas é muito Cthulhu isso! Entendeu? Então isso é muito interessante pra mim! É tipo de horror! Essas coisas bizarras! Tá ligado? Ué! Estes... Seres... Em termos de imensão mais... As paradas... Ou... Ou... Ou ela estava muito aberto... Ou ela caiu muito rapidamente... Fora que ela tinha tanto tempo... Quando ela baixou... Para olhar para aикola... E para perguntar o que ia acontecer depois... O que é isso? 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 É isso. Não, é transmissão. É então, o Puxinhão acabou de me dar um alto falando isso ai do nada. O Puxinhão acabou de me dar um alto falando isso ai do nada, porra! Quase me infarta aqui! Aqui é uma sequência cirúrgica... Eandr, Spartacal da portaliza acesa enviou mensageiros para as Ilhas Estrelas sobre o disfarço de uma missão comercial. Apesar do nosso abismo, a recomendação é que recolhemos imediatamente três divisões do segundo regimento para as Ilhas. Sobre a questão do estoque colhido, foi sujeito que o desenvolvimento da nova câmera, a necessidade desse estoque diminuirá. Acredito que isso seja míope. A nova capacidade certamente significa que temos liberdade para aumentar o número de fábricas. Com isso podemos aumentar muito mais nossa capacidade de defesa, além de aumentar a qualidade de vida por todo o império. Esse novo conhecimento é um presente. Seria sábio fazer uso dele. Instrume grande imperatriz, informarei o conselho da sua decisão em seu nome eterna. O que é? O que é? O que é? Nada. Aaaaaah Então eu tenho que trazer pra cá Caralho agora, onde tem mais essa porra? Caralho, intuitivo Parece um lugar alienígena, realmente Sim Eu acho que a sanidade dela, tipo, se fosse um culto eu já teria pra casa do caralho, tá ligado? Ah, isso é verdade Eu já teria ido de base há muito tempo Ah 4-0-0-2-8-9-2-2 É o foc do yield que vai dar pretension 2 Esse jogo totalmente saiu do estilo do que eu tava imaginando que iria ser É... É só... O... Terceiro, que é assim É... Ele tá muito viajado, sabe? Esses clientes pegaram o jogo e falaram Mano, eu quero saber? Bunkok alienígena Os caras olham como eu? Alienígena, sério? Exatamente Qual é a lógica disso? Nenhuma Isso que é o melhor de tudo Só coloca Dane-se Não tô se entendendo de nada Ó, porque se você for ver... Depois dá uma olhada no canal do Alan A demo do Debunker Mano... Ah, então... Ah, tem três? Tem três Tem três, eu não sei quais são os três não Ah, são... É o 1, o 2 e o 3 Não, é o 1, o 2 e o 3 E tem o outro separado Que é esse aí que você tá jogando agora Eita Ou seja, no... No collection que eu comprei Tem três jogos lá Esse daí, que é esse aí que você tá jogando agora Ele tem ele também Mas ele é separado Pera lá Acho que o collection tem os três É verdade, eu não pensei nisso Pode tá os três, né? É Depois eu vou dar uma olhada É, isso aqui... Isso aqui eu não sei se você vai ver Vai ficar a série inteira comigo Mas vai tá de... De quebra pra jogar se você quiser Trazer pro seu canal Mas que não Algumas partes eu não tô nem olhando direito Só quando você fala, meu Hum Você vê os gritos assim Só pra não pegar muito spoiler Mas de qualquer jeito Como tá escuro pra um caramba Eu não tô vendo nada Eu tô vendo nada Eu tô vendo nada Eu tô vendo nada Né Mas então O... Assim, é só É só esse que tem essa pegada Porque o... O debunker Mano É Não... Não tem nada de O que... Aparece esse tipo de alienígena Tipo, é só um O que mostra É um bicho bizarro Que Vai te seguir E vai te seguir Que você tem que... O resumo Você tem que escapar de um bunker Ah, eu imagino E... E... E esse bunker Você tem que escapar ele Você tá soterrado Vai... Deixa eu tentar resumir Vai... É... Eu não precisa não Eu já entendi como funciona É só fugir Basicamente isso Utileste Não, é... Mas só que assim É que eu... Eu quero te contextualizar Que é tipo... Não precisa Eu não quero saber Não quer saber? Não... Eu não quero Você vai querer jogar? Eu vou jogar Eu já entendi como funciona a mecânica Só que... Só tá muito viajado É, mas... Tô me sentindo vendo Virosos e Furiosos Que no começo Os primeiros filmes São só corrida Já no... No filme... No nove O cara tá indo pro espaço Com um carro Sim No... No 10 agora tem o Alcom Man, mano Tá com o Alcom Man no filme E eu não vi não Olha isso Caralho Caralho O que é isso? Mano, o jogo tá muito viajado Não dá, mano Que mano Foi pro caralho esse jogo É, o jogo foi... Não, e você vai jogar Você vai jogar o primeiro e o segundo Tá ligado? É muito diferente Tá ligado? Isso não faz sentido Não faz sentido nenhum Olha isso, velho Tô me sentindo de ver O jogo foi um superpunk Ao mesmo tempo Saca? É, um bagulho... Um bagulho desse mesmo No outro lá Os caras eram tudo Sei lá, cientista O cara é quadro Saca? Esses daí já meteram deuses Sim? Não, mais triste ainda Seria se fosse o mesmo... É o mesmo personagem Do 1 e o 2 e o 3? Não O que foi isso? Ah bom, se foi isso É muito triste O cara saiu de um lugar Pra ir pro pior ainda Não O primeiro Ele se passa Por uma época de... Sabe de... Medieval O que... O que foi isso? O primeiro Se passa Nessa época O segundo O... Um pouquinho É quase Nessa época Mas um pouquinho Mais novo O terceiro Já é tipo Anos 30 E o quarto que vai lançar agora? Em 1937, se passa na Segunda Guerra. Finalmente, está terminado. Eu tenho um fúmulo que está inserido com o Pulse. Eu tenho um fúmulo que lançasse um jogo de terror baseado no mesmo ano que nós estamos. Tem, né? Tem. Tem? Qual? Que passa em 2020 ou 2021, 2022 ou 2023? Ah, deve ter um daí. Com carro, celular, armas, essas coisas assim. Tem. Tem. Alan Wake 2 é um deles. Ele ia se passar em que ano? Ele ia ser o nosso. 2023? É, acredito eu. É, é que eu sei. Metade dos jogos de terror, não todos jogos de terror que eu já vi. Sempre se passa em uma época antiga pra caramba. Não tinha nem celular tinha. Saca, eu poderia mandar um WhatsApp, saca? É, mano vem me ajudar aqui tá. Isso é o bicho da minha vida. A casa! Ah, meu amigo, isso é... Aí não. Caralho... A cidade cai. Eu estou a culpar. Meus companheiros tomaram minha fórmula, alguns a usaram para destruir a Vitae e a gate, outros para infectar as pipelines de Vitae e acabar com a sofrência. A gate, na verdade, caiu, mas catastróficamente, deslizando energias além da criação. Ainda a fábrica gritou. Nós temos falado, nas melhores maneiras. É o Mike. Se alguém encontrou esse recorde, sabe que eu era o traitor Keter, alchemista, aprendizado de Tamarco. Hum, eles foram traídos. Os... Tá, beleza. Tem essa porra aqui... E... Será que você vai colocar aqui essa merda? Ah, já achei o avião de coloca. O que foi? Caralho! Dá para levar em outro lugar daqui? Hum, hum. Hum, hum. Scipa... Queático... Maca... Acaba... combinei... Mas sempre임 que você vai fazer. raised constraints é algo. No ogro... Quero atenção sabe que nós yards imit Gregory. Nós somos chamados micísticas margues, Ah tá, ali ó Ah É Esse aqui deve ter mais, mano No 1 também tem, tá mano? Vai pensando aqui no jogo não tem puzzle Eu duvido nada, eu acho que o jogo todo vai ter puzzle Sim E é bem divertido Tá, é o É esse Um puzzle difícil que eu fiz foi daquele jogo lá que eu falei pra você jogar, lembra? Qual? Que é lá que eu falei que ia dar a história, o maior plot twist do caramba no final Lá também tem puzzle Tem? Tem, tem um puzzle lá que eu fiquei horas tentando descobrir o que a gente tem que fazer É um negócio mó simples, só que ele não deixava nem um pouco claro, saca? Era um negócio mó difícil de entender Uhum Era que eu e umas três pessoas estavam vendo a live lá e ninguém entendeu porra nenhuma Ah, você entendeu? Eu entendi Eu entendi na cagada, eu acertei assim na cagada Aí depois eu voltei lá e tentei descobrir qual é a frase que eu coloquei e foi a lógica disso aqui, aí depois eu entendi que era um negócio muito besta Era basicamente três jogos da velha, com vários números Aí você tinha que ir no, aí tinha um desenho em um dos lugares, aí você tinha que juntar fazendo as contas, aí você liberava Caralho, que porcaria de senha, era um negócio muito simples Só que eu não percebi nem um pouco Ah, beleza, coloquei Acho que deve ser pra... Quer ver que isso aqui é um tipo repetidor? Hum Sabe quando você vê uma senha? Você imagina um mil coisas nessa senha, e fala Mano, essa senha é isso, é impossível de fazer, deve ser difícil pra caramba Só que é algo tão bobo Hum Que, sei lá, você nunca percebe Porque é tão idiota, você não vai pensar Ah, não é tão fácil assim, sabe, de resolver Foi isso que aconteceu comigo Ah, o enigma era tão fácil Que na minha cabeça tava montando um puta de um... Um negócio mó... Um negócio difícil, mano Ah, acho que tem que pegar o negócio daqui Lá do Altasara, pegar esse número aqui, juntar e fazer, sei lá, qualquer coisa Não era, era um negócio mó simples, idiota assim Ah, esse jogo aqui não é tão simples não, tá ligado? Tá, beleza Tá bom, e agora? Faz Tchau 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 Agora E aí Ah, entendi. O que a gente acha mais dessa porra? Ô vagabunda, cadê? Ah, tá. Tirar aqui que ela levantar, né mano? Uhum. Fica trancada aí. Parabéns. Mas o que foi agora? Ah, é. Não vai, coisa de alienígena. Vai atender. Ok. Fica trancada. Fica trancada. Fica trancada. Mano, eu acho que não é isso, hein? Será? Onde? Você não tá conectando. Não é isso. Não. Tá faltando mais um Belém Johnson. O que que é, mano? Tá vendo coisa que não existe. Só tem que tá aqui essa porra. Não. Não. Ué. Eita porra Os experimentos com os orvos Summonar uma entidade Uma criatura que escutou o mundo Orbi O que é esse orbi? Será que estamos aqui? Não Uéb Será que é isso? Aparece Encaixa Encaixa Creticamente é bonito Por favor O que é isso? Ai caralho O que é isso? Parece Como Ele se acorda Meu Deus do céu como Não que eu sou bom Eu sou mais avançado do que o jogo Eu fiz o puzzle sem mesmo saber o que tinha que fazer De novo a gente bem mais avançado do que o jogo O que ele disse? Ó aqui ó É eu tinha que pegar isso pra falar O puzzle é esse aqui Tá ligado? Só que a gente fez o puzzle sem 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 Saber, tá ligado? Meu Deus do céu em paz fazer isso Ele só complica as coisas, entendeu? Exato O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso Arrê? Tá ligado Ah tá É isso? É isso? Ah Isso tá mais do que simples Relaxa, bebê Estou tão feliz que você está tudo bem Eu não tenho ideia de onde estamos Estou feliz que você está aqui Tá ligado, né mano? Oh, o pai é muito inteligente Uhum, eu moro só três horas Ué, que porra ele é essa Não Nem ferram que você vai fazer igual o papai noel Do coi do... É, mano, a bola de Cristal Line vai chegar no chão Vai É abrir uma dimensão pra voltar pra realidade Tá ligado Tá ligado, não é fazer O meu jogo foi pro caramba O que é isso? 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 Eu vou lá atrás e falar com ele Sim Oxi Ih, lá vamos nós É um olho É um olho? Ah não, pensei que era um olho gigante Não, é um bebê Meu Deus do céu É Daqui a pouco você vai ver alguém Encontrando aí com um machado na mão Um sobretudo Um chapéuzinho Saca? O que é? Abre a... Abre a Link? Não Não É Bloodborne Ah, sei O que é esse bioma Esse lugar e tal Parabéns orian태 Ah, eu tô travado aonde? Ah Abre a Link Um Me Eu Abre Na Abre 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 Ao Abre Abre Oi, little one. One and one. Yes, but what is one and one? Alice? Alice can't play. Alice can't play. Alice is gone. Don't worry, Mama. I'm here. Alice, I'm here. Alice, I'm here. Alice, come on. Come on, quickly. Uma criança aí? A criança dela morreu? Isso aí é uma criança. Mano, o negócio desandou assim que o marido dela morreu. Eita, ela é a maior barriga. Falei! Eu sabia! Não é assim, ela não me engana não. O jogo todo, o começo que você mostrou a barriga, tá mal, mal, tinha nada ali. Nem parecia que ela tava grávida. Não, não é assim, ela não era. Não. Não! Você pode me lembrar do Utilaste, mano. Ô cara, velho. O Utilaste 2. Você vai se juntar em você, juntos! Isso não é um sonho, isso realmente não é um sonho. O que é isso? O que é isso? Ah, olha essa pedra! Isso é a caminho? Ah, olha essa pedra! Ah, olha essa pedra! Ah, olha essa aqui vai! Ah, olha! Ah, olha essa pedra! Ah, olha essa pedra! Ah, olha essa pedra! Isso não é tão fácil agora! E vamos parar Por aqui mesmo Vamos parar por aqui Por aqui mesmo Achei que eu ia subir em algum lugar mas não É começar uma nova área Então vamos parar por aqui mesmo Ai ai Vou ter que dividir esse vídeo igual o outro Mas tudo bem Então É isso Valeu por terem assistido Deixem um like Se inscrevam no canal E Eu vou deixar o link do canal Do Do Dark na descrição Dá uma passada lá e faz um vídeo de Dark Souls Souls like Jogas em geral Dá uma passadinha lá É isso É Um grande beijo na Nádega esquerda de vocês E Até mais Até mais Tchauzinho É isso Tchau galera Fique com Deus Tchau 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 Tchau